Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, tamo com o Leozinho, Léo Aventador S aqui Cara, esse maluco é uma figuraça, olha essa Lambo, velho, uma Lambo Aventador V12, solcando o bagulho Tudo adesivado de McDonald's aí, ó, pra uma ação que ele vai fazer, muito, mas muito da hora E nada melhor que pegar uma Lambo dessa, pô, amarela, McDonald's, a gente vai, vamos no Drive Thru Vamos ver o que que vai, eu quero ver a reação da galera, vendo uma Lambo dessa no Drive Aleatório Zaz, cortando giro, vai ser engraçado, velho, nossa, acho que vai ser muito engraçado Então vamos lá, vamos dar um rolezão, eu quero, eu vou dirigindo a bichinha aqui Meu, esse carro é fenomenal, velho, ó o Leozinho ali respondendo a galera, os seguidores dele no Insta Tá sempre respondendo a galera, segue lá, Léo Aventador S, que, nossa senhora, esse cara é, esse cara é muito louco Se inscreva no canal, todo dia tem vídeo novo, galera, tá rolando sorteio do Onix, vão lá O link tá aqui na descrição, 50 reais você participou do sorteio, provavelmente vai rolar esse ano ainda Então comprem lá, pra vocês concorrerem, que vai ser legal, velho, pô, ganhar um Onix 2020, manual, todo body kit e tal É louco o carro, bora lá, vamos dar um rolezão Deixa eu mostrar essa partezinha de baixo dela aqui, ó Lumbledores Entrar nesse carro aqui é facinho Você bota um pé dentro e se joga Vamos lá Mano, olha isso aqui, vamos ligar ela antes de ir Olha o barulho desse motor de partida, velho Tá até, essa lamba aqui é Nitro, V12 Nitro, tem um botãozinho aqui atrás do volante do Nitro É engraçado que pra você sair do lugar, você tem que acelerar, tipo, mais do que parece do que um carro normal Pra ele sair, né É engraçado Parece que tem um buraco no acelerador, né Você acelera, mas não... É, não vai É, é o câmbio, né, o câmbio dela é assim É o câmbio Enquanto essas lombadinhas raspar e tal É engraçado que como o carro é fininho, tipo, aqui, essa lateral aqui, você fica meio com o pé na... o pé esquerdo meio na diagonal Se eu ouve, ela queimando embreagem É Se tivesse uma dessa manual, você compraria, Leozinho? Comparia Você quer no drive ou entrar lá dentro? Vamos passar no drive Onde que é? Vamos aqui O primeiro aqui Aquilo ali tem uma valeta muito grande Vamos ver se o daqui tá aberto É, não, se tiver valeta não vira Tem que escolher o Mac que a gente vai Não dá pra entrar, dependendo Olha a visibilidade traseira do carro Zero Delete O câmbio é muito louco, esse câmbio aqui de... É, na verdade, ele não é de dupla embreagem, esse aqui é uma embreagem só É, uma embreagem só Então você vê que ele dá uma patadona nas trocas de marcha Até pra andar de boa é meio embaçado, né? Não é... Tipo, o Porsche devia ser bem mais tranquilo pra andar de boa Olha o barulho disso, velho Puta, puta que pariu Muito absurdo Pra que lado, nozinho? Na direita do parol Olha aí Olha aí É, ok Ok? Aqui, velho Aqui não é mais Sorocaba, então Não, aqui é futurante É uma cidade coladinha na outra, né? É? Ainda bem que esse carro tá full PPF Mas dá uma agonia Passando umas pedrinhas assim Ué, o cara passou a 47 por hora, isso aqui não multa não? Multa? O cara passou a 47 Ali o Mac, ele Ó, outra Pode ir De 60, isso Como pode? Um lá, um aqui, ó Outro ali, ó Meu Deus, mas isso é 40 ou é 60? Então, aqui é 40 Depois vira 60 Ah, tá Eu já freiei, já Você é louco É uma multa de graça que não vira Você gosta de dar de carona, Leozinho? Não muito, velho Acho que nem Da gente que gosta de acelerar, mano Ninguém gosta de dar de carona Não, não É uma merda do lado do lado E por que você lacurou ela no seu filme, Leozinho? É ruim andar com ela em Vila Pá de McDonald's? É É fácil não É esquisito Tá direita aqui Está aberto Deixa eu levantar a frente Ah, tá aberto Tá aberto? Dá pra ouvir a carroceira dela torcer Galera, todo mundo, olha Drive? É, eu vou no drive Olha o tiozinho ali O cara já está em choque já Uma Lambo Apertadinho Apertadinho Isso, eu não tinha entrega Tem que estrigar o carro Só um minutinho, tá bom? Tá bom Eu vou querer um M4 Delete O Prandão que gosta de carona O Prandão adora Olá Olá, você tem café da manhã? Não tem amor Não tem café da manhã? Não Ah, então tá bom, obrigado Não Só isso mesmo, obrigado Caraca, velho É muito apertado aqui Vai virar pra lá Vai virar pra lá Vai virar pra lá Pra lá Passou aí, mano Mas da frente passou O problema é de trás Dá pra pegar a roda e o para o chão Caralho, é coitado, velho Não tem o que a gente queria no bagulho, velho O que a gente queria comer o café da manhã O mais engraçado é o tiozinho lá na frente Olha a cara dele Ele chegou e o cara já tava bugado Já olhando pra lâmpada É o dono do McDonald's chegando Pra comprar o lanche E o cartão não passa Imagina, chega aqui e o cartão não passa E a gente deu azar aqui Não tinha café da manhã Aqui em Sorocaba tem café da manhã no McDonald's, não tem? Não, não sei Eu achei que aqui servia, né? Eu também Porque, pô, os caras estão abertos 10 horas da manhã 10 horas da manhã Aqui no almoço, a hora Vai passar aí a roda Passou já Tá longe Balança o vidrinho aí, né? Ó É louco ou não? Valeu, falou Onde tem café da manhã no McDonald's? Passa o tropolinho lá Tem lá? Tem lá? Tem Ah, fechou então Valeu Como é que ele... Aí, agora foi É justo da valeta É justo da valeta? Ixi O que tem café da manhã a gente não pode entrar Se a gente entrar lá a gente fica sem o para-choque Dá pra entrar, mas tem que entrar a pé É, dá pra entrar a pé só Vamos entrar lá, pegar um coisa e preparar isso Com a lambo na frente do negócio É, pra andar com isso aqui Aí sim Pra andar com isso aqui tem que pensar, né? Você tem que planejar a cidade Tem que saber onde você vai, senão fodeu Senão lascou Olha lá Todo mundo filmando, olha lá Os meninos E o que é que sai? Olha a tia correndo pra vir filmar a lama lá É Desse aqui, olha Olha lá de na foto Vira pra lá pra ficar mais bonito, foi? Pode ir É que eu achei que a valeta fosse maior, cara Ah, aqui é foda Mas que plena quinta-feira, né? E a gente dando rolezão de lama É o daily car, Leozinho Entregando lanche Entregando lanche de... Imagina fazer um delivery de lambo O cara chegar O cara tá esperando a motinha de delivery E do nada chega o... Eu quero fazer o Uber Mas precisa achar uns caras pra filmar Fazer as gravações, meu amigo É, uma boa Ah, o dia que você quiser é só chamar, pô A gente faz O Uber vai ser demais O Uber ia ser legal O Uber ia ser legal Ô, tem que pegar um cara que tenha Porque você tá ligado que a Lambo não pode no Uber, né? Não, não É, eu já achei já uns seguidores Ah, já conseguiu já um Uber pra colocar? Já, usar o cadastro do cara já O foda é foder o cadastro do cara Nossa, falei pra ele, mano É, isso que é o embaçado Tipo, se você pegar o cara, toma uma estrela Ah, acelerou comigo dentro do carro Ou veio o carro errado Tava com pressa Isso que é foda Tira-tira É, me dá um vídeo massa Tipo assim, além de tudo Deixei o cara escolher Quer ir de Voyage ou quer ir de Lambo, tá ligado? Tá alta Não tem pelo espelho, mano Não tem pela esquerda Não dá pra saber se não tá alta Se não tá baixa, engraçado É, eu vi um espelho ali É, porque tá com a alvaria Ela vai descer essa rua Essa aqui? É, mesmo por acaso Mas dá pra descer Dá muito medo de dirigir o bagulho assim Na estrada é tranquilo Não dá medo nenhum Mas assim, velho Na cidade é foda Olha isso aqui Dá muito medo Aí tem os caras que grudam na sua bunda Os engraçadinhos É Se o cara grudar muito na bunda Você pega e fica cuspindo fogo nele É isso que eu faço mesmo Vira aqui? Ou vai reto? Vira aqui, elas vão pra lá, né? Ela quebrou o farol Vixi Deixa eu até empicar aqui Que eu vou Eu vou levantar Vou passando devagarzinho Enquanto o cara tá Só que você não sabe se ela tá baixa ou tá alta? Não, levantou Pode que abrir Meu senhor Isso aqui não tá escrito Tanto que isso aqui é legal, velho Não, não tá Não dá Não dá pra Não tem nada que Tipo, faça um som Tão louco quanto isso aqui Não, não tem É andando de Fórmula 1 Dentro da cidade E foi, não tem Eu nadava, não sei onde é Não, não é que não Só tem pra descer Ah, é na descida Ecoa tudo nos prédios Que boa Imagina os caras Andar 3 horas da manhã com esse carro E pedir pra ser morto Não, não dá É aqui que tem radar? É na descida Não, os caras freiam 60 ou 40 será? Ai, não lembro agora Vou passar a 40 para não correr ou isso 60 Tá direitinho A chance, eu dou tchau Ai, não sei se você não tem Ai, não sei se você não tem Pode ir Também passei muito rápido Eu não sei se você não tem Vai desvagar, você Vai desvagar Ele está passando Não Dá Dá sim, vai lá Mas de lado eu levantei A Porsche era de boot A Porsche passava em todo lugar Não tem jeito, né As Porsche são diferenciadas Você anda mais fácil com o carro É mais de boot Conver com ela no dia a dia Menorzinha Menorzinha O giro Ela é meio Ela parece que falta alguma coisa É Não tem jeito, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito, né? Deixa eu aumentar a direita Os caras não fizeram a cidade pensar no Malambo Não É para andar de SUV, caralho Tem que comprar Urus mesmo essa porra Não, não vira Não vira Não vira É um carro que eu não tenho vontade nenhuma de ter Muito caro, né? É, e não tem... Se fosse, sei lá Um V12 aspirado Alguma coisa assim Mas, pô É um V8 biturbo igual do Audi Aí é paia, né? É É um pau de 800, não é? Mais É mais? 2,3 É, chegou acho que para um pau de 800 O dólar subiu, né? É Até que ela subiu pouco, então Tá amarelinha aqui no painel O que quer dizer? Voltou Tá alta Viu? Agora parece que ela tá alta E eu tô achando que ela tava baixa Tá lá Ah, agora sim Tá baixando, já vai apagar Apagou Olha aqui, aqui Leozinho, obrigado pelo rolê Tamo junto Muito da hora Que carro louco Olha a minha namorada aí Aí a patrola E aí, mulher Acordei Acordou? Tá dormindo Ah, a gente foi dormir tarde E ontem acordamos cedo É, vai pra frente de loja? Lá, ó Ah, tô vendo ali o Olha lá, seu pai Você já ganhou um filho Já, já ganhou um filho Cachorro Tem que ficar atrapalhando Não dá pra entrar A frente tá levantada Pode subir Olha o barulho dela dentro da loja Chega sem surdecedor Pouco eco Pouco Ela puxa a frente de mão sozinha? Não, vai puxar Puxei Olha que louco Mano, sensacional demais o carro Muito louco aqui onde abre a porta Você aperta o botãozinho E puxa aqui, ó Aí você empurra ela Lambodoro Muito da hora Espero que tenham gostado do rolezão aí Se inscreva no canal Que todo dia tem vídeo novo São três vídeos por dia Sempre muito conteúdo diferente Deixa o like pra dar aquela força E vou no Petrohead A gente se vê no próximo vídeo